Me deixa bem bonita, faz eu aí bem gata, mas bem gata mesmo, uma gata seria incomportada Eu tive uma ideia brilhante, me faz pelada que vai bombar Não posso, se fizer isso o Youtube vem em casa com uma carabina e estoura minha cabeça Blá 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 blá, tu é mó viado cagão véi Isso mesmo cagãozinho você é cagão, tô sentindo cheiro de bosta de biscoito cagão Mas eu acabei de ir no banheiro minha amiga, impossível esse cheiro de bosta ser minha Pior que é verdade CCzinho, você tá cheirando a bundinha de bebê com talquinho Então tem alguém cheirando a bosta, mas quem pode ser? Nunca descobriremos Rodinha Hum? Que merda Tá beleza, tamo aqui de novo pra fazer milagres nesse show de horrores E só me dê licença um pouco meu querido e prestativo amigo Porque estava endireitando o campo de visão aqui pra vocês Usufruírem de uma boa experiência Manda salve Ah meu caralho de amigo Mas é pra agora Um salve aí pra você Pro acordo do seu pai E pra gracinha da sua mãe Nunca vou esquecer daqueles bons tempos A propósito rapaziada Quem tiver umas boas irmãs, tias, primas e galinhas Que tiveram precisando de salve Manda aí Quero nem saber Tô carente nessa caraia Solidão né minha filha Bastante Agora faz o pescoço fino Que se passar a ponta de uma navalha Ela é decapitada Como é que garota de desenho consegue Sobreviver a um prato cheio de arroz Feijão, ervilha e pica O mundo é cheio de perguntas sem resposta Agora faz o cabelo da menina Eu vou chamar ela de Rita Quero que tu se foda Eu vou desenhar o braço da Rita Esticado pro céu Ela quer mostrar Que tá nascendo uns pelinhos no sovaco Mentira Ela tá com a mão sobre o cabelo Fazendo uma pose de mulher bonita Ela está sensualizando rapaziada Ela está sensualizando porque sabe Que erotizar dá um bom e guap Uma puta de uma jogada desesperada e apelativa Infelizmente as pessoas não apreciam uma boa arte Só querem aquilo que as lê interessa Se é que me entende meu amigo Se é que me entende Vem, vem, vem Tá me entendendo? Eu mandei parar de desenhar Desculpa, desculpa, desculpa Daí vamos fazer os lindos e deliciosos peitos dela E desenha eles um pouco grande Talvez um pouco mais grande Ela parece ser uma garota especial Boa e gentil E pessoas boas e gentis A gente considera de coração grande Ou de peito grande E como desenhar um coração pode Ser considerado como um órgão do corpo exposto E ser tratado como um ato de violência Eu optei por fazer ela com grandes peitos Afinal grandes mulheres carregam consigo um peito enorme Simbolizando a pura humildade Gentileza e amizade Isso mesmo amigo Mostre para todo mundo quanto gentil você é Mostre para o mundo Que você não é mais um pontinho egoísta na face da terra Vai lá amigo Abra seu coração Vai lá amiga Mostre seus peitos Mostre o tamanho do peito grande que você carrega Prove para o mundo que hoje em dia Ainda podemos contar com pessoas boas Pessoas de confiança Pessoas sem falsidade Pessoas que acreditam em você e estão ali Não pelo que você tem E sim pelo que você é E como estamos falando muito de pessoas de peito grande Vamos ver uma linda cena aqui Que eu achei E que transmite tudo Aquilo que eu falei sobre amizade Música triste por favor DJ Pau Preto O Shiryu ficou cego Pra salvar vocês da morte Pague o aluguel Pra salvar a gente Promessa de Romano Shiryu Amigos Estou feliz por vocês Isso que é amizade E isso é que é boa edição Muito obrigado Pau Preto Pessoal mandem beijos pro Pau Preto Ele é um bom editor Daí agora tem lá as unhas e dedos da Rita Que dois deles estão fechados Enquanto dois deles estão abertos Estou desenhando ela chamando você amigo Te chamando para cheirar os dedos dela Ela quer que você prove o sabor do perfume de uma linda mulher Uma linda mulher que deu uma cagada e melou o dedo de bosta Quando foi passar o papel Pra você deixar de ser encherido Seu viado corno diabético Agora tem o cabelo dela E eu tenho que ter todo cuidado aqui Pra não ficar com cara de peixe amigo Eu tenho que ter um pouco de atenção dobrada Comi sua cunhada Cada linha traçada e bem colocada É um alívio para um artista Temos que ter todo cuidado Não podemos decepcionar nossos fãs queridos Não podemos decepcionar o desenho da amiga Que diga-se de passagem Me faz querer seguir em frente Aí tem um cabelinho aqui Tem duas linhas ali Tem uma unhada de gato mais aqui E tem um risco subindo Aqui meu homem de fé irmão camarada Mais cabelo aqui meu irmão Mais cabelo Aqui mais aqui e aqui também caralho Espero que você esteja aprendendo bastante Só basta ficar sentadinho aí E ficar de olhos vidrados Que certamente todo conhecimento adquirido Vai evoluir seu cérebro E aumentar a precisão das suas mãos Esse aqui é o que mais está prestando atenção É só olhar pra cara dele E ver um brilho estampado nos olhos Eu quase choro vendo esse desenho Só não chorei ainda Porque os cara não desenharam meus olhos E agora vamos desenhar o cabelo dela Aqui por cima da mão dela Ela tem uma ponta de cabelo aqui embaixo E tem umas mechas aqui em cima E tem um risco aqui também Só pra variar um pouco Tem outro aqui também tem Outro aqui tem um aqui E gruda um aqui Amigo 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 querido querido amigo Viciado véi rodinha E por falar em roda Eu nem comecei com rodinha Foi mal aí Como o tempo está corrido Não deu pra fazer rodinha Como não houve rodinha Não haverá like Tá fala sério Porra os caras são chatos mesmo né mano Leva tudo ao pé da letra Isso aqui é uma pimenta youtube Pimenta no cu dos outros É refresco Desmonetizado Espero que esse corno Não esteja falando sério Mas do jeito que é o youtube Eu não duvido nada O que esperar desses fudidos em O que esperarem O que esperarem Eu não me pergunto O que de fato esperar desses caras Aí biscoito Tu tá falando muito devagar Pra quem vive falando rápido Tão rápido Você está estranho Ei peraí Eu atrevidamente disse rápido E disse duas vezes Daí tem essas linhas aqui pra corrigir E pronto show de tronco Agora é só passar o pincel nela E deixar tudo preto Vocês já sabem disso Nem precisava comentar Agora falta por um rosto na cara dessa boneca Um bom rosto expressa todos os sentimentos e fraquezas de uma garota Tem os olhos aqui que eu não entendo Porque alguns artistas cagam pra eles e tal Sem querer levantar insinuações ou gerar intrigas Faz uns três risquinhos Que são dos cílios Dessa rita maldita puta rapariga Pessoal desculpa Às vezes saem umas palavras horríveis da minha boca Por favor peço que releve meu vocabulário Estamos entendidos? Cala a boca Eu não quero mais te ver hoje E agora vamos responder algumas perguntas desses mama no boi Se sei você pode desenhar um desenho Olhando pra outro desenho Desenhado pelo desenhista Que desenha desenhos Se sei o que mudou na sua rotina nessa quarentena Cacá cacato sem ideias de perguntas Nossa eu juro que nem percebi A sua falta de criatividade Mas eu já não saiu tanto de casa Então não mudou tanto a minha rotina Acho que os únicos que estão sofrendo com isso São os mendigos que vivem nas ruas Que agora são obrigados a ficar dentro de casa Foda vida de mendigo humano foda Biscoito Você tem tomada atrás da cama? Eu tenho tomada até no que tal pra beber com meus brother Meu caro amigo Inclusive hoje a festa vai ser sinistra e chocante Talvez um pouco mais chocante Qual é o seu personagem favorito? Responde aí sim sem querido O meu personagem favorito é Deus Deus é amor e esperança E é ele quem nos dá esperança de continuar em frente É por isso que eu sou muito grato a Deus e amo ele Obrigado meu senhor Muito obrigado por sempre estar me observando Glória a Deus seja louvado E que todas as suas bênçãos caia sobre esse pecador Impuro, desonesto, trapaceiro, cheira doente Essa porra aqui não é Deus não? É aquele morcego lá de definote Meu Deus que vergonha É verdade que seu apelido é Carrinho do Paraguai? Porque se brincar com você 5 minutos você já solta a rodinha Sim é verdade amigo Mas tem um porém Eu solto a roda e junto dela vem chumbo grosso É bom ter cuidado quando for brincar comigo Coisas sinistras podem acontecer É verdade que quando você desenha você usa coisas Que tipo de coisa cara Completa a porra da frase Os nego mata o português E quer que a gente deduza as coisas É pra fuder mesmo com minha paciência Próxima pergunta diabo Se sei como é vender a alma pró-tinhoso Enquanto bate uma pró-androgenado do Sakuja Não sei te dizer como é vender a minha alma A única alma que eu vendo pró-tinhoso é a dos meus inscritos Quando eu os incentivo a falar rodinha Opa, quer dizer Bom demais vender a minha alma E bater uma pró-sakura cara É como comer sovete de napolitano É como andar na roda gigante com sua namorada E falando em roda gigante Vocês já falaram rodinha hoje Tem que ter rodinha Fala que quer rodinha Se o Leonardo da Vinci Por que eu não posso dar uma? Porque não tem ninguém que te queira Desculpa mas as vezes eu sou sincero Porque você não namora com andrógeno Vocês formam um casal perfeito Amigo vai tomar no cu com essa sua pergunta Aquele viado do Sakura recebeu uma proposta De ir trabalhar em Hollywood Cuidando dos jardins e flores E conheceu um negão lá Se casaram e tiveram dois filhos E não me pergunte como ele fez pra parir as crianças Não sou especialista em partos Ó o que você comeu hoje Eu comi biscoito Comi o cu de maluco encherido Próxima pergunta Como que você desenha sem o esbolso? Da mesma forma que eu desenho sem esbolso O esbolso desenha sem biscoito Caso você não saiba o esbolso tem o canal dele Que agora se chama Essa porra ai que meu sistema não me permiti pronunciar Ele já tá há um tempo aí no Youtube E já tá me passando no número de inscritos Um puta cabra da peste caralhudo Que desenha caralhudo E da bunda caralhuda mente Vou deixar o link do canal dele Pra vocês irlacaralhar esse caralhudo viado corno Quando pretende fazer animação de novo? Não sei Eu só fiz animação de gente velha E de garotas com os peitos de fora Mas qualquer dia desses eu faço uma criança Você sente atração por desenho? Eu sinto atração pelo Kakashi Infelizmente ele sente atração pelo Pem A vida é injusta com quem amamos Espero que a minha pergunta seja respondida Com quem você... Bom pessoal Tá aí o desenho com fundo branco Pra vocês usarem de fundo de perfil E enganar vários otakus Iludindo eles e cobrando 100 zin Pra mostrar fotos pilada Otaku é tudo burro Mano vão cair fácil Não que eu já tenha caído nessas Mas sem o humor ofensivo O desenho é descrita lá Vou respeitar Tanto que eu removi o colar de pimenta Espero que ela tenha gostado E não se ofenda com as atrocidades que eu falei É tudo humor negro Obrigado a todos que assistiram até aqui Mostre o vídeo pra algum amigo que você odeia Pra ele ficar com vontade de se matar Compartilhe também nas suas redes sociais Pra poder fazer mais gente querer desistir da vida E manda um beijo pra sua mãe Fala que eu gosto dela Se você gostou do vídeo Deixa like e se inscreva no canal Para ficar por dentro das paradas Tá ligado? E ativa esse maldito xininho Para receber novos vídeos E assistir com seus amigos Preciso de mais inscritos Aqui garotada Não se esqueçam que agora tem a comunidade do Youtube Ela que eu comento bosta Falo asneiras Choro pra caralho Posto putaria E publico coisas engraçadas Todo dia eu tô postando coisas lá Lá em meu Twitter agora O Facebook eu deixei Apenas para vocês Postarem seus desenhos Então lembre-se sempre de dar uma olhada Porque o Youtube costuma não mostrar nada Uai Caso você tenha um desenho E queira que eu transforme em obra de arte Você vem aqui na descrição de qualquer vídeo E me manda lá no Facebook Clica nessa droga aqui mano Que já vai lá pra página Lá vai ter um post Que eu fiz pedindo os desenhos de vocês Aqui meu maninho Cola o seu desenho aqui Que vai dar tudo certo Show de certo Pode ser qualquer desenho De preferência um personagem Que não exista nos desenhos Porque ninguém merece desenhar algo Que já exista né rapaziada Obrigado a todos os envolvidos Fiquem com Deus E beijo meu pinto Nip nip Não eu não sei falar Eu não sei falar Alô Eu queria falar com uma pizza É Não é da pizzaria Que vocês vendem pizza E aí Amém.